Bom galera, eu sou o Giberniz para mais um vídeo e hoje nós vamos estar aqui modificando a fauna do nosso aquário aqui do que eu considero o meu primeiro aquário de fato, que é tudo montadinho, bonitinho, samp, mid, aquela coisa toda ali e galera, antes de tudo eu vou explicar porque eu vou estar alterando essa fauna e para começar quanto a isso, o fato primeiro é que apesar dos ciclides africanos, que é o que eu coloquei aqui ser peixes lindos, ser peixes assim, muito chamativos por causa das suas cores, são peixes de fato realmente bonitos né cadê, inclusive cadê o que estava aqui dentro, cadê? eu estou doido, cadê o peixe que estava aqui dentro? ó, ah tá, ele está ali ó, agora, ah, está bem aqui no cantinho escondidinho, eu não sei porquê, sendo que ele nunca fica escondido primeira vez, eu fui filmar aqui agora e resolvi se esconder é, vai entender né, talvez não goste muito de câmera, eu não sei enfim, mas voltando aqui a explicação, porque eu vou estar mudando de fauna primeiro motivo galera, é que apesar deles serem peixes muito bonitos né de fato são, peixes aí que é até comparado com cores aí de peixes marinhos muitas vezes até, feito essa comparação que realmente são peixes que tem uma gama de variedade muito grande de cor e realmente são bonitos, são peixes muito, é, assim, não vou dizer fácil são fáceis, mas assim, é para quem gosta de paciência, porque também são peixes bastante territorialistas o meu caso, o que acontece, é, o meu principal caso é que de fato eu, André, eu, não curti muito eu, de fato, eu não, é, não foi um peixe que me chamou a atenção não me fez querer ter mais, é, é, um peixe que apesar de sua beleza não me encantou assim como os jumbos me encantam né ou seja, o que são os jumbos? Peixes de rio, peixes grandes né tucunarés, oscas, pirarucus, piranhas e por aí vai é, então, eu vou estar alterando a fauna porque não me agradou eu estou aqui com esse aquário, né, e se vocês veem, vocês não estão vendo mais nenhum peixe né só tem um ali que eu mostrei no cantinho mas o que acontece também, são peixes territorialistas e como eu não tenho interesse em ter mais deles para que eu evite esse territorialismo todo, eu teria que adicionar mais pedras sendo que eu adicionei e não resolveu, né, eu cheguei a colocar mais pedras eu que tirei depois, só que aí eu tive que tirar outros peixes por conta da questão de hierarquia e briga para que isso não ocorresse com muita frequência eu terei que adicionar mais peixes, mas eu não me encantei, eu não quis continuar então esse é o motivo de eu não ter adicionado mais peixes então, o primeiro ponto é que de fato para mim, André, eu não gostei não curti, entendeu eu respeito quem gosta, cara e eu acho lindo, quando eu vejo aquário seguida ficando eu acho lindo, eu observo pô, realmente é um encanto mas eu para ter, não curti tanto então assim, eu só estou explicando isso porque às vezes a pessoa acha que é, sei lá, é para alguma outra coisa enfim, estou explicando porque eu não gostei enfim, dito isso, o que acontece? nós vamos tirar o que está aqui eu vou tirar esse substrato que é basalto, né vou estar removendo ele vou tirar o peixinho que está aqui e em seguida vou estar colocando o substrato correto no caso, o que eu vou colocar aqui e vou estar adicionando de fato os peixes que eu quero ter aqui o que está acontecendo? bom gente, então qual o peixe que eu vou colocar ou qual a fauna que eu vou colocar lá dentro do aquário a fauna que vai lá para dentro do aquário vai ser essas piranhas que estão aqui porque galera esse aquário quando eu montei como vocês bem sabem eu montei para ser aquário das piranhas aqui fora inclusive também para eu mostrar a alimentação delas para vocês coisa que eu não faço aí há muito, muito tempo só que eu tenho que explicar algumas coisinhas como vocês também sabem eu tenho que ficar limpando o vidro constantemente porque aqui é uma área que pega muita luz então ocasionalmente vai crescer limo e o outro ponto é que essas piranhas aqui quando eu selecionei selecionei as grandes as pequenas eu me desfiz delas todinhas e os peixes grandes, de modo geral principalmente piranhas elas tendem a ser mais ariscas do que as piranhas pequenas falo isso por experiência quando eu tive as piranhas pequenas elas eram peixes muito mais fáceis de ser adestradas do que está sendo essas grandes aqui então assim eu já tentei fazer vídeo para vocês mostrando a alimentação dessas piranhas eu não consegui até agora porque elas se tornam muito ariscas por serem grandes apesar de que elas estão começando a se adaptar e tudo mais o que eu pensei? para mim resolver dois problemas eu pegaria essas piranhas e colocaria na aquária lá dentro por quê? porque lá dentro a gente está em constante passagem na frente da aquária isso pode fazer com que a longo prazo eu acredito não muito as piranhas elas começam a se acostumar e isso vai fazer com que elas se adestrem muito mais rápido do que eu toda vez ter que vir de lá até aqui já que aqui é um local onde eu passo menos vezes circulando durante o dia do que na sala da própria casa e outro detalhe como eu falei como tem esse limo aqui eu não posso botar um cascudo aqui dentro deixar um cascudo aqui para poder ficar limpando para mim porque elas vão matar o cascudo as piranhas elas tem dente muito poderosa galera elas são capazes sim de matar um cascudo põe isso na cabeça não confia em colocar um cascudo achando que não pode acontecer nada pode ser que não aconteça mas eu não confio porque eu sei muito bem o quão fortes são as mandíbulas da piranha elas conseguem matar um cascudo sim ainda mais sete piranhas em cima de um cascudo vai detonar o bicho todinho então eu transferindo elas lá para dentro esse aquário fica liberado esse aquário ficando liberado eu vou colocar um cascudo aqui onde ele vai manter sempre limpo as paredes do aquário fazendo com que sempre a gente tenha uma boa visão e eu não preciso ficar toda vez limpando e aí também eu posso colocar outros peixes aqui dentro e aí para mim vai ser a melhor coisa levar essas piranhas lá para dentro naquele aquário lá dentro então é basicamente isso bom galera o aquário aqui eu já troquei o substrato como vocês podem ver e antes de a gente colocar as piranhas elas estão aqui dentro desse balde aqui eu quero só falar algumas coisinhas pontuar porque talvez alguns de vocês podem fazer essa pergunta ou ter essa dúvida então qual que é o primeiro ponto esse aquário lembrando que a a litragem dele é quase a mesma do lado de fora mas eu lembro que é mais ou menos em torno dos 230 litros 250 litros a diferença desse aquário com o aquário lá também é que esse aquário tem um metro de comprimento aqui o seu comprimento tem um metro o que está lá fora onde as piranhas estavam tem apenas 90 centímetros de comprimento entendeu ou seja a diferença é de 10 centímetros no comprimento contudo na largura esse aqui tem 50 já o lá de fora tem 60 então essa é praticamente a diferença desse aquário para o lá de fora de resto a altura é a mesma se eu não me engano é 50 60 de altura eu não lembro que eu acerto mas a única diferença está na largura e comprimento em relação a esse aquário e o lá de fora ou seja a litragem é praticamente a mesma então não muda muita coisa e sobre a ciclagem bom esse aquário aqui tinha ciclides africanos aqui dentro ele já estava ciclado ou seja as bactérias já estão lá dentro do santo está de boa eu vi isso foi apenas trocar o substrato então partindo agora para a próxima etapa que é as piranhas e cara vou contar para vocês uma coisa lidar com piranhas não é fácil porque é um peixe que pelo amor de Deus você não é um peixe como um ou outro você pode segurar de qualquer jeito primeira coisa mas é um peixe que pode até aproximar aqui para mostrar que qualquer coisinha ele se bate e voa água para todo lado vocês estão vendo as piranhas eu botei só um pouquinho de água aqui só porque eu vou ter que derramar elas dentro do aquário não tem como eu pegar uma por uma galera então dá só um espaço aqui agora e aí eu vou ter que simplesmente fazer isso aqui não tem outro jeito e já começaram aí depois o excesso de água beleza cara é um peixe difícil de se lidar exatamente para a sua mandíbula então não é fácil pegar não é fácil transportar e na hora de colocar tem que fazer isso daqui deixa eu olhar aqui se é água ah não está tranquilo é porque como caiu mais água para dentro do aquário fiquei com medo de transbordar ali no santo mas não vai transbordar então está aqui nosso carro de piranhas deixa eu aproximar aqui para mostrar para a galera ela saiu lá da aquária lá de fora esse aqui e agora vieram para cá a parte boa é que aqui como fica 100% sombra eu nunca vou ter problema de limo ou seja eu não vou ter necessidade de ficar limpando o vidro constantemente já que com piranhas eu não posso ter um peixe como um cascudo que faria isso para mim aí eu estou até gostando porque elas estão bem destacadas eu achei que elas iam ficar bem escondidas porque lá no outro aquário devido ao brilho também e um pouco da sujeira que vai formando quase que eu não vejo as piranhas dentro do aquário aqui eu já vejo elas perfeitamente eu achei que elas iam ficar um pouco mais vorossadas até que não talvez elas estejam um pouco cansadas talvez seja isso agora esperar e aguardar os dias ver como elas vão se comportar dentro de casa imagina aqui com a frequência minha passando aqui o tempo todo que aqui é sala eu acredito que elas vão se acostumar muito mais do que lá fora há uma possibilidade de futuramente talvez trocar essas piranhas e botar piranhas pequenas se elas não se adaptarem se elas não se adaptarem eu farei isso mas isso aí é uma história mais para frente se acontecer eu vou mostrar para vocês eu espero que não porque poxa é muito legal ter elas grandes principalmente isso aqui a maior zona entendeu isso aí o queixo delas é por conta do como fala o medo delas elas ficam vorossadas elas acabam esbarrando nas coisas mas assim que elas foram acostumando isso daí já não acontece mais já não fica essa feridinha no queixo isso acontece quando o peixe é mais como fala o espantado arisco então se eu vim aqui do lado dá para ver elas também perfeitamente na verdade está até um pouco turva a água ainda por causa da troca de substrato então rapaz eu estou impressionado sério porque eu achei que elas iam ficar muito mais vorossadas eu acho porque elas estão cansadas talvez deve ser isso o estresse então elas estão nadando acho que mais depois que elas se recuperam 100% acho que elas vão ficar mais vorossadas estou passando a mão aqui elas estão de boa entendeu gostei cara eu confesso para vocês que eu tenho muito maior prazer em ter um peixe desse dentro da aquária do que eu era o ciclise africano esse é o meu caso gente eu explico isso porque eu sei que tem pessoas que gostam e assim como tem gente que gosta muito de ciclise africano e não gosta de jumbo eu já pelo contrário eu gosto mais de jumbo do que ciclise africano reconheço a beleza deles mas é gosto aquarista ele tem que fazer o gosto ele tem que montar um aquário que seja do seu gosto senão vai ser apenas um peso para ele carregar isso então isso aqui me deixa muito mais feliz eu gosto muito eu acho muito bonita elas então gente é o seguinte antes de dar continuidade com o vídeo eu queria fazer um unboxing aqui eu já estou aguardando há muito tempo para abrir essa caixinha eu queria abrir aqui para mostrar para vocês eu também estou muito curioso eu sei o que é contudo estou ansioso demais para pegar o que tem aqui dentro mas queria guardar este momento aqui no vídeo que eu soco espera aí pronto e aqui é o seguinte galera eu recebi é um presente recebi esse presente aqui que é o seguinte é um par de luvas de metal de aço geralmente usado para açougueiros é muito comum usado no açougue e foi um inscrito aqui do canal que nos mandou depois de ter assistido um espécie de peneiro que eu fiz com o Moisés que durante um desses vídeos eu falei que eu sempre quis ter uma luva dessa aqui um par para poder eu manusear piranhas vocês sabem que aqui é muito comum um vídeo aqui que se trata de piranhas e o que acontece é que até nas peças de peneira ali mesmo muitas das vezes acontece a gente pegar piranha na peneira e muitas das vezes essas piranhas chegam a passar perto das nossas mãos ou seja pode acontecer sim um acidente então ele me enviou aqui o que ele tinha lá essas luvas aqui de açougueira que são que é é malha de aço isso aqui é porque o cara que está mexendo com faca não cortar a mão o que também evitaria também acidentes com piranhas e eu agradeço demais ao Marcos por ter me enviado esse par de luvas ele que quis me enviar ele entrou em contato e tal e eu agradeço demais e galera não somente isso o Marcos ele tem um canal no Youtube também que se chama Quinhos Pescarias e Aquarismo ou seja lá ele tem os aquários dele tem os tanques ele trabalha uma piscicultura também piscicultura não minto um pesquepague então ele está sempre produzindo conteúdos também de pesca e dos peixes do aquário dele e dos tanques lá do pesquepague então eu gostaria muito também de pedir a sua força para poder ir aqui embaixo na descrição tem aqui o link do canal dele vai lá dá uma conferida que vocês vão gostar demais olha como fica legal agora dá para alimentar até as piratas na boca pegar um pedaço de carne e botar na superfície e elas comer ou se enfiar a mão se você tiver coragem não sei estou pensando aqui se eu vou ter coragem é a malha de aço mas não sei se os dentes delas passam aqui no furinho mas aqui vai ser vai ser interessante vai ser interessante vai ser legal pelo menos é uma proteção a mais e se vocês puderem dar essa força vai aqui abaixo na descrição e é isso aí tamo junto bom já se passaram o dia as piratas estão aqui acabamos de cortar você não está mostrando piranha de novo só que eu já estou mostrando aqui para vocês galera porque a água agora está muito mais limpa porque deu tempo de decantar mais o filtro já deu uma limpada melhor botei um tronco ali eu pretendo colocar alguns outros troncos algumas estruturas eu percebi que depois que eu coloquei o tronco aqui elas começaram a circular mais elas tem o costume de ficar muito nesse canto que nem está aqui agora mas eu acho que é porque eu estou filmando mais de perto mas eu estava um pouco mais afastado e elas estavam circulando enquanto eu estou aqui editando eu olhei para trás elas estavam tudo aqui espalhadonas e muito bonito cara é uma satisfação enorme para mim ter esses peixes em aquário pelo menos eu sou jumbista eu gosto mais dos jumbos é inegável isso basta olhar aqui os vídeos do canal mas enfim a questão é que eu não quero não é só mostrar isso não mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui eu já fiz a troca e eu coloquei alguns nossos ciclides aqui dentro está vendo se vocês observarem ainda tem um pouco de limo aqui eu não vou tirar esse limo manualmente porque eu estou deixando o cascudo raspar até porque isso é fonte de alimento para eles mas se vocês observarem eu vou tirar bem aqui eu botei os oscars e agora a gente pode ter essa visão lateral dos oscars essa visão e isso dá uma noção muito melhor do tamanho deles como que eles estão crescendo eu nem tinha noção do quanto que eles já tinham crescido porque eu só tinha essa visão de cima quando eles estavam aqui e eu só vi assim de cima e agora olhando de lado eu vi o quanto eles já cresceram e em breve eu acho que no máximo estourando em dois meses eu já voltava remanejando eles ali para o lagão descendo eles para o lago principal o cascudo aos pouquinhos está raspando aqui já vi que tirou um pouco ainda tem e eu botei dois cascudos no momento estou pensando em colocar um terceiro tem um cascudo aqui se vocês observarem bem e tem um cascudo ali e debaixo do oscars aqui tem outro e não só esses dois oscars estão aqui dentro mas tem duas caracamaleão então uma está aqui e a outra em outro lugar e o ciclera ficando que estava lá no aquário eu remanejei ele aqui para dentro ele está aqui dentro eu não tenho onde colocar a não ser aqui que é o melhor local para deixar eles e aí eu não coloquei os tucunarés até porque é o seguinte galera os tucunarés eu alimento principalmente eles com camarão e os oscars também comem camarão esses peixes daqui também comem camarão qualquer um deles o que eu quero é fazer com que o camarão dure mais tempo possível para eu ficar alimentando principalmente os tucunarés e já que eles comem ração aqui aqui eu consigo tratar eles na ração separadamente olha lá já sobe achando que vai ganhar comida na verdade já dei comida esses bichos são sacos sem fundos eles não tem noção do quanto eles comem o tempo inteiro então aqui eu consigo tratar eles na ração separadamente e fazer com que o camarão que eu tenho aqui sobre mais dure mais tempo só alimentando os tucunarés então aqui um tucunarés pinima outro tucunarés pinima e a cacharinha está aqui aí tem o caboginha que está aqui e o tucunaré azul olha ele passando aqui aí tem entrou ali debaixo tem um ciclidia ficando aqui também que eu já tinha separado porque eles estavam brigando aí eu tive que separar ele já está aqui há dias aqui galera também tem outros caboginhas se vocês olharem tem vários inclusive é de uma pescaria de peneira que ainda eu vou lançar aqui no canal onde vocês vão ver eu pegando esses caboginhas e aí eu trouxe eles porque eu gosto sinceramente assim caboginha eu gosto pra caramba porque é um peixinho de fundo que ele também ajuda bastante comer restos de alimentos que ficam no fundo inclusive lá no laguinho dos poesirios vou até lá agora eu vou até mostrar também o pessoal até pergunta bastante né o pessoal gosta de ver tá aqui os poesirios coloco a mão aqui já vem porque já estão acostumados até pega assim tão fácil cheio de filhotinho bastante filhotinho tem as duas carpinhas que tá aí aqui é um caboginho aqui passando eita passou ali passando passando porque eu soltei alguns aqui dentro também porque aí olha lá tem um aqui embaixo um caboginho aqui vem cá ó e aí o que acontece eu soltei alguns caboginhos aqui dentro pra eles comer restos de ração e também porque eu alimento bastante os os poesirios ali aqui e boa parte da ração também desce pro fundo aí eles ficam lá no fundo ciscando esses caboginhos aí olha lá eles passam lá no cantinho e é bem legalzinho aqui né nós estamos com a água principal fica meio turva a água tem que limpar o filtro é mas tá aí nossos peixão nosso querido catfish rapaz ele tá ficando grandão cara eu tô encantado com esse catfish eu falo deles direto né galera mas eu tô ficando encantado poxa pena que a água agora ela tá um pouco turva por causa da sujeira eu vou ter que limpar esse filtro essa semana ainda no máximo na semana que vem e nossos tucunarezes esperar o curso os bichinhos estão crescendo ó daqui a pouco tá atacando minha mão enfim estilápis aqui vocês já sabem e nossa querida pirarara galera eu só tô dando mais um tempinho pra ela crescer um pouquinho mais e tô querendo já remanejar ela pra dentro do lago é o grande detalhe que eu já expliquei pra vocês é que ela é muito manhosa pra comer você jogou ração pá ela não sobe pra comer ela não tem esse costume agora ela come se eu der na boca se eu qualquer carne qualquer carne assim peixe frango ou a ração mesmo se eu pegar a ração e for na boca dela ela come mas se você jogar aí ela não vai comer não adianta afundou ah miserável aqui ó a má ingrata isso aqui é ingrata já viu some aqui galera eu ainda tenho que melhorar isso aqui ó pra elas botar uma água circulando aqui quero fazer um negócio bonito pra essas tarugas mas eu tô quebrando a cabeça porque tem que fazer algo assim que seja eficiente prático eficiente e bonito né olha lá sobe aí vem cá vem aparecer a galera quer te ver vem olha lá embaixo não sei por que ela tá assim vem aqui ó aqui a comida na minha mão comidinha eu acho que ela não tá encarando muito dessa vez não eita olha essa aqui olha vou pegar ela aqui pra vocês não vai subir não pelo jeito tá afim não aí garota cadê foca nela aqui ó vai foca 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 focou oi meu chapa olha só não sei se vocês repararam bem mas olha essas marcações dela do corpo né essa coloração eu acho lindo é muito bonito esse animal nossa desfocando direto aqui agora ela já cresceu né eu tô com ela já tem um ano um ano e pouquinho ela deu uma crescidinha ó acho ela tão bonita vai não gosto de ficar na mão não gosto de vir comer ficar aqui perto pra comer pra receber comida ele gosta agora ficar na mão dos outros é ruim não gosto não uma outra coisa galera é o seguinte você já deixou o like nesse vídeo que ajuda demais o canal também se inscreva se você não é inscrito porque tem muito vídeo aqui tem muita coisa legal chegando e calma aí não saia do vídeo eu sei que tem uma coisa aqui que eu não faço muito tempo vou fazer aqui agora que é o salves né eu sei galera geralmente nos vídeos de pescaria eu não costumo dar o salves porque eu tô no meio do mato tô gravando tô pescando naquela correria ali não dá tempo de pegar os nomes fazer os levantamentos a gente nunca lembra essa é a verdade mas quanto a gente aqui geralmente eu consigo fazer isso porque aí eu lembro eu falo opa pera deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nomes e eu agora eu selecionei aqui quatro nomes quatro nomes aí já deixou o like? perguntei já deixou o like né beleza então vamos pro primeiro nome Flávio Taviani um salve aí pro Flávio a vida é um rio ou a vida é um rio eu não sei porque não tem acento não é? mas também ao mesmo tempo pode estar certo mas pode estar errado porque é comum as pessoas escreverem errado na internet mas enfim o importante é que tá ganhando um salve só tem esse perfil eu acredito com esse nome né e também vou mandar aqui pra Daniel Siqueira muito obrigado também Daniel por fazer parte aqui no canal por estar comentando e sempre interagindo aqui nos comentários e também pra 5 minutos de aquarismo também já percebi que tá aqui no canal já tem um tempinho e tá comentando aí e dando suas opiniões e aí interagindo com a galera né toda essa galera que eu citei aqui galera é um pessoal que eu percebo ali nos comentários percebo que tá ali interagindo então eu acho nada mais justo do que mandar um salve pra essas pessoas que são mais frequentes aqui no canal que nos comentários estão sempre interagindo né então galera manda um salve aí pra todos vocês deixa o like aqui também no canal se inscreve no canal se você não é inscrito ativa o sininho com notificações e é isso aí o vídeo vai ficando por aqui nos vemos até o próximo vídeo valeu fui